Lenino Moraes, candidato do Partido dos Trabalhadores em Patos, esteve aqui algumas semanas atrás e fez, inclusive, duras críticas à gestão, no qual ele fez parte, lá alguns anos atrás, ainda pré-candidato a prefeito. Ele comentou que na gestão, onde foi vice-prefeito, não tinha um tamburete, não tinha um chip de celular para fazer ligações, não tinha voz ativa em nenhum espaço na Prefeitura de Patos. E não sabia de onde vinham as salas para outras pessoas, com um posto menos importante, nem sabia o que fazer para ter voz ativa dentro da gestão municipal. O senhor é conhecedor disso e se preocupa com questões similares, parecidas com essa? Não me preocupo não, Márcio. Eu tenho certeza que as conversas que tivemos com o deputado Nabô, com certeza nós faremos parte da gestão ativamente. O problema maior, nós temos que ser bem claros aqui nesse programa, a maioria dos vice-prefeitos, Géver, Tô e Márcio, eles já entram pensando em dar rasteira no seu companheiro de chapa, em se tornar o próximo prefeito. Isso não passa na cabeça do professor Jacob, não. Eu continuo na mesma linha, mesma coerência. Eu estou para participar aqui em prol da coletividade. Eu não estou pensando em reeleição, não, ou puxar o tapete de Nabô. Duas coisas eu tenho dito por onde eu tenho passado. Nabô pode esperar de mim lealdade e transparência. Isso ele pode contar nos quatro anos de governo dele. Eu estarei para colaborar. Agora, muitas das vezes, as pessoas querem interferir na administração. Eu sei qual é o papel de um vice-prefeito. Se você for olhar segundo a legislação, substituí-lo nas faltas e impedimentos. Eu só posso fazer algo a mais se ele me delegar algumas atividades. E eu tenho certeza que isso será feito. Está certo? Agora, as pessoas, quando entram aí, já tentando... Você vê que o prefeito, na época que fez essa afirmativa aí, quando ele assumiu aí nos 113 dias, a primeira coisa que fez foi fazer o quê? Lavar a porta da prefeitura com sal grosso. Isso é conhecido aqui dentro de Patos. Ora, gente, você está participando da administração. Você é um copartícipe. Você tem que ir até o final e eu irei, com certeza, contribuir para a administração na boa e do professor. Ou seja, da visão do senhor, o, na época, vice-prefeito Lenildo, já tinha a intenção de dar a rasteira na prefeita da época, Francisca Moura? Pelo depoimento dele, sim. Porque um vice-prefeito, para trabalhar, Márcio, ele não precisa de gabinete, não. Um minuto. Ele precisa apenas de desempenhar suas atividades. Eu serei um vice-prefeito ambulante. Eu quero estar no dia a dia visitando, conhecendo se as coisas estão sendo realizadas com sucesso, recebendo aquelas reclamações e levando para o prefeito na boa. Isso nunca querendo ultrapassar a autoridade dele. Legenda Adriana Zanotto